Abaixa aqui, é só o nariz aqui, vai. Nossa senhora, quanto catarro! Meu Deus, querida, tá verde ainda. Você não tá lavando o nariz direito, não, irmã? Nossa! Morri. Morreu o que, menino? Tá maluca? Vocês estão bem aí, gente? Nossa, perdi o dedo agora. Meu Deus. Meu Deus, o cara nem precisou ajuda. Nossa, tá em cima de todo mundo. Ele tava de jeep. Chama o paramédico rápido, chama o paramédico rapidinho. A Pudim derreteu! Chama, chama, chama. Meu Deus, a Pudim derreteu! A Pudim derreteu! Deixa eu tirar a moto daqui, gente, cuidado. Meu Deus. Meu Deus. A Pudim. Ela foi parar aí, não. Por que eu tô rindo? Irmã, ela derreteu! A Pudim passou do povo. Não, não derreteu! É, ela derreteu. Ajuda ela aí, gente. Peraí, 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 peraí. A gente não tem uma coisa pra me achar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Chamei, chamei, chamei. Chamei, chamei, já chamei. Não, pelo menos coloca ela ali na calçada. Calma, calma. Vou fazer o poder do Teletubb. Poder do Teletubb. Calma. Poder do Teletubb, o que, irmão? Faz isso, né, as crianças? Oi, gente. Meu Deus, o cara atropelou a criança e não parou. Oi, Amadinha. A KT? Que KT? Vamos KT. E... Ou... 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 Obrigado.